Fala galera ligada no canal Quadro Livre, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro Moll, professor de Física aqui do canal e hoje vamos dar início ao primeiro vídeo da parte de lançamento de projetos. Praticamente iremos fechar o nosso conteúdo da cinemática com essa matéria que para alguns pode ser muito difícil porque ela condensa tudo que a gente viu até hoje. Então fica ligado que vai ter muita coisa para ser relembrado nesse vídeo. Vamos lá! Então galera, antes de começar esse vídeo não se esqueça, já deixa o curtir, deixa o like aí para a gente no vídeo, compartilha com seus amigos, deixa aí nos comentários se você está gostando do vídeo e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação para você sempre receber em tempo real as postagens do Quadro Livre. Beleza? Então a gente vai falar hoje sobre o lançamento de projéteis. Nesse primeiro vídeo, nessa parte 1, a gente vai focar principalmente no lançamento horizontal, que ele é o lançamento mais simples porque ele não trabalha com ângulo durante o seu lançamento. No próximo vídeo a gente vai ver o lançamento oblíquo, que é o lançamento que tem ângulo. Então a primeira coisa antes de a gente falar especificamente do lançamento, vamos relembrar para quem não sabe ou vamos entender um princípio que vai ser muito importante para a gente poder entender por que a gente pode analisar o lançamento horizontal da forma que iremos analisar. O princípio que a gente vai, que eu vou exemplificar para você, é o princípio da relatividade galileu. Galileu Galilei que foi um físico muito, muito famoso e estudou as leis da mecânica e contribuiu muito para o seu entendimento. Então, o que que galileu falava e o que que ele percebeu? Eu coloquei aqui um exemplo para vocês de um barco, tá? Então vamos imaginar uma situação hipotética no qual você pode observar da forma que eu estou falando para vocês. Imagina que você tem uma bolinha lá em cima, lá no mastro do seu barquinho e você vai deixar essa bolinha cair. Aqui eu desenhei a trajetória de dois referenciais diferentes, ou seja, dois observadores que veem essa bolinha em movimento de lugar diferente. O em amarelo aqui, o que está em linha reta, nessa vermelho, é representado para quem está dentro do barco. E esse, né, trajetória em linha verde aqui, em linha pontilhada verde, seria para quem estivesse, imagina que uma pessoa está na ilha paradinho ali, né, com o barco se movimentando em relação a ele, e ele está observando essa bolinha cair. Os dois observadores, como a gente já estudou lá na primeira aula de introdução à cinemática, eles vão ver o quê? Eles vão ver movimentos, né, trajetórias diferentes, correto? Então, um vai ver um movimento como se fosse uma parábola, e o outro que está no referencial do barco, ou seja, ele se movimenta para a direita junto com o barco, significa o quê? Que em relação ao barco ele está em repouso, ele vê exatamente só o movimento na vertical, tá? Mas você pode perguntar, né, para você que lá pulou aquela aula, você pode perguntar, Pedro, por quê? Isso acontece porque o movimento é relativo, e o movimento pode ser observado de forma diferente para dois observadores. Mas o princípio da relatividade galileu, e uma das coisas que a gente vai entender aqui, é que as leis da física, elas têm que ser equivalentes para qualquer referencial inercial. Olha que palavra bonita para o seu vocabulário. Inercial. O que é um referencial inercial? É basicamente um referencial que está em repouso ou se move com velocidade constante. Para esses referenciais, as leis da física, elas vão ter que, né, as leis da mecânica vão ter que bater exatamente. O que significa isso? Significa que, por exemplo, o observador que está fora do barco ou que está dentro do barco, eles vão concordar, por exemplo, no momento em que a bolinha chega no chão do barco, tá? Então, tem uma grandeza aí que os dois vão ter que medir exatamente a mesma aqui na mecânica clássica, que é o tempo, certo? Então, a forma das leis da física vai ter que ser a mesma para os dois referenciais. E isso vai ser importante por quê? Porque o movimento parabólico, que vai ser o movimento do lançamento, ele, a princípio, pode ser difícil de a gente analisar ele de forma completa. Mas, de acordo com outro princípio, que é o princípio de independência dos eixos também, que foi proposto por Galileu, o que acontece? A gente pode separar o movimento de uma parábola em dois eixos distintos. Ou seja, a gente pode analisar o que acontece no eixo X e no eixo Y, ou seja, no eixo horizontal e no eixo vertical, separadamente. Porque esses eixos são independentes entre si. Tanto que uma pessoa vê somente o movimento na vertical e a outra vê o conjunto de um movimento na vertical com o movimento na horizontal. Então, o que acontece? No eixo horizontal, a gente está trabalhando, lembre-se, da aula de movimentos verticais no vácuo. Nos movimentos verticais no vácuo, no movimento de queda, qualquer movimento que a gente tiver, a gente vai estar sempre trabalhando e ignorando a resistência do ar. Então, não tem força de resistência do ar, poderia ter, o problema ia ficar um pouquinho mais complexo, mas não vamos entrar nessa fase agora. Então, se você não tem resistência do ar, o movimento seu no eixo horizontal, ele vai ser sempre o quê? Sempre um movimento uniforme. Ou seja, o módulo da velocidade ali vai ser constante. Então, significa que se você lança alguma coisa com uma certa velocidade, e quando a gente diz lançamento horizontal, como eu vou falar para vocês, é um lançamento como se você estivesse lançando ele sem nenhuma angulação, paralelo ao chão, por exemplo, podemos dizer assim. Então, ele sempre vai manter a mesma velocidade. Por isso que eu estou chamando em todos os instantes de tempo de V0x. Beleza? Só que, no eixo vertical, a gente tem a presença da nossa amiga o quê? Gravidade. E a gravidade, ela atua acelerando ou desacelerando o corpo. No caso, como esse movimento acontece no mesmo sentido da gravidade, o que vai acontecer? A bolinha, no início, ela não tem nenhuma velocidade no eixo Y. Ela vai começar a adquirir após o quê? Após ser lançada. Então, ela tinha velocidade nula no início, foi ganhando velocidade por causa da gravidade. A gente pode analisar esses dois movimentos separadamente, independentemente, e o tempo vai ser a grandeza que vai unir esses dois eixos. Então, tudo que você achar no eixo é ligado pelo outro através do tempo. Então, quando a gente for falar das relações das equações, o tempo vai ser essa grandeza que vai me dizer que vai unir o eixo X com o eixo Y. Além de que, essas velocidades, elas têm uma relação vetorial também, cujo a gente vai ver aqui no próximo desenho. Então, movimento em X uniforme, movimento em Y uniformemente variado. Se você lembrar da aula de queda livre, você já sacou que é exatamente a mesma equação da queda livre. Então, no lançamento horizontal, de forma completa, como eu disse, a gente pode analisar isso de forma separada, mas, na realidade, o movimento é parabólico para a pessoa que está no referencial, parado na Terra, vendo essa bolinha se movimentando em relação a ele. Por quê? Porque ele é uma junção do movimento em X com o movimento em Y. O movimento em X é para horizontal, o movimento em Y é para vertical. Quando a gente faz a soma vetorial desses dois vetores, eu vou ter uma velocidade V resultante que vai apontar exatamente o quê? Tangente à trajetória. Olha que interessante. Como ele tinha velocidade inicial em X somente, você percebe que a trajetória inicial dele é praticamente reta. Praticamente, a gravidade vai fazendo o quê? Vai fazendo a velocidade em Y cada vez aumentar o seu valor e essa curvatura da parábola vai aumentando. Beleza? Então, quanto mais tempo que ele permanecer no ar, mais essa parábola vai se curvando. Até que pode chegar um momento até que o VY seja tão maior do que o VX que ele começa praticamente a somente ter um movimento em Y. Tá bom? E aqui eu coloco para vocês para lembrar que a velocidade resultante que aponta para a tangente à trajetória é a soma vetorial do VX mais o VY. Se a gente quiser calcular o módulo, é só a gente pegar Pitágoras. Tranquilo? E aí agora, para quem já está fera em queda livre, vai tirar isso daqui de letra. Por quê? Repara uma coisa. Se eu tenho um movimento na vertical cujo a aceleração é a aceleração da gravidade e esse movimento começa com a velocidade inicial igual a zero, eu já sei descrever todas as equações dele. Por quê? Eu sei a equação da queda livre, que é um movimento retilíneo uniformemente variado com o quê? Com a velocidade inicial igual a zero e a aceleração igual a gravidade. Então, todas essas equações aqui que a gente utilizou na queda livre vão ser as equações que a gente vai utilizar o quê? Para determinar o VY, a velocidade vertical aqui no lançamento horizontal. E, de forma análoga, no movimento horizontal, eu só tenho o quê? Eu só tenho uma equação, porque é MRU. Em MRU você só tem a função do espaço. Aqui a gente chamou o espaço de A. A de quê? A de alcance. A única diferença aqui é que agora, em vez de a gente chamar de S, por nomenclatura, você poderia continuar chamando isso aqui de ΔS. Tanto faz. Isso aqui é uma nomenclatura que a gente usa. O A vai ser o quê? O V0X vezes o tempo. E olha só, esse tempo aqui, esse tempo aqui, esse tempo aqui, eles são o mesmo tempo. Por quê? O mesmo tempo que a pessoa, que essa bolinha leva para chegar daqui até aqui, no movimento horizontal, é o mesmo tempo que ela leva o quê? Para percorrer o espaço na vertical também. Beleza? Então, dito isso, as equações. Como eu disse, isso aqui é um conjunto de tudo o que a gente estudou e tudo o que vocês estudaram na Cinemática. Por isso, quem está em dia com os estudos vai conseguir tirar de letra. Quem ainda tem alguma dificuldade em queda livre, ou então em movimento uniforme, movimento uniformemente variado, dê uma olhada na lista de vídeos do canal, que já tem exatamente tudo aí para você estudar e tirar 10 na sua prova. Beleza, pessoal? Então, essa foi a parte 1. Fica aí que a gente vai ter a parte 2 já já. Valeu? Tamo junto. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.